Fala mecânico, fala pessoal, beleza com vocês pessoal? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como montar os garfos seletores da FAN 2009, vale também para 150. Então esses dois garfos aqui pessoal, eles são iguais, tá bom? Esse daqui é um pouco menor, tá bom? Esses dois, eles são para o eixo do pião, tá bom pessoal? Tá bom? Para o eixo secundário aqui, o eixo do pião. Esses dois garfos, eles são iguais, né? E tem esse menorzinho que vai no eixo primário, tá beleza? Então vamos à montagem aqui galera. Temos também, lembrando pessoal, temos também aqui os eixinhos, tá bom? Para a fixação dos garfos. Esse eixo maior pessoal, ele vai aqui nesses dois garfos seletores e o menor nesse garfo menor também pessoal. Então vamos aqui à montagem pessoal. Então a gente ajeita aqui o trambulador, beleza? Aí a gente vai pegar o garfo, primeiro montar os garfos que são iguais, tá bom? Um vai aqui embaixo pessoal, esse lado para cima, tá bom? Esse ladozinho aqui para cima, tem essas letras, essas numerações aqui. Aqui pessoal, essa parte que tem esse ressalto maior vai para cima, tá bom? Essa parte aqui, tem até essas letras aí pessoal, tá bom? Essa parte que é para baixo pessoal, essa parte reta, tá beleza? É para baixo, essa parte que tem esse ressalto, mas vamos dizer assim, bicuda, ela é para cima, tá bom? Pontuda aí pessoal. Então vai para cima. Primeiro a gente coloca o de baixo. Tá bom? Aí, bota aqui no trambulador. E vamos colocar o outro garfo seletor. É da mesma forma pessoal, essa parte mais pontuda para cima, tá bom? Esse ressalto mais alto. E vai o eixo, o eixo para a fixação dela. Muito simples, muito fácil. E vamos ao outro garfo seletor pessoal. Lembrando que ele é igual aos dois lados, ó. Mas, ele tem que ter essa pontinha para encaixar no trambulador, né pessoal? Então essa parte é para cima. Ela vai encaixar no trambulador. Se vocês botarem virado, não vai ter como encaixar aqui no trambulador. Então é só colocar aqui, tá bom? Certo? Virado para cá pessoal, essa pontinha. Então é só encaixar ele lá embaixo. Tá bom? Lá no lugarzinho dele. E depois só colocar o eixo. E depois só colocar o eixo. Para fixação. Beleza? Então vamos colocar o eixo. Beleza pessoal? Sempre é importante pessoal, conferir as marchas, tá bom? Então, esse é o vídeo aí pessoal. Tá montada a caixa de marcha aí. Então, valeu pessoal. Os garfos seletores. Valeu. Um abraço. E aí E aí E aí